Quando a música escurece O resto desaparece Simplesmente a te mexer Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Do que os olhos podem ver